Vamos lá prosseguir com o Franklin Pra onde? Tem esse D e o L O L tá mais próximo Vamos nesse L aqui Esse L Tem um carro aqui, né? Quem tá imitando gato aí, velho? Você imitando gato? Por quê? Tô com um carinha ali, hein? O que é que tá pegando, polícia? Pegar aquele carrinho ali, ó O que é isso, velho? O que sabe disso? O que é isso? Ah, o L Vamos pro L Passa o teste agora em estoque em todas as lojas da Amunation Uma hora vai nessa loja, viu? Já tive algumas vezes, mas faz tempo que eu não vou numa loja dessa Vou lá comprar alguma coisa Mas vamos primeiro nesse L O que é isso? O que é isso? O que é isso aí? Esse vermelhinho, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Cadê? Tenta pegar ele, cadê? Cadê? Alguém? Um cara ou uma pessoa? Cadê, cadê? Um carro? Oi, nós estamos difíceis de viver, você é louco. Mano, você vai me derrubar! Eu vou derrubar o meu carro! Nossa! Nossa! Não precisa vir atrás de mim, porra. Quem é atrás desse cara aí, velho? Quem é ladrão? Desumiu? Desumiu, porra. Perdi. Perdi, 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 perdi. Bom, não deu, não deu, né? Então, cadê o L? Para trás de mim, vamos voltar. Perdi, 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 perdi. Tentei, né? É um pouco mais rápido. Tentei, né? Tentei, né? Tentei, né? Tentei, né? Tentei, né? Não, cara. Tentei, né? Tentei, né? Tentei, né? Tentei, né? Tentei, né? Ela está a pé, ela está andando, ela está de carro? Eu tenho que arrumar um carro aqui, velho. Corre atrás dela. Não estou andando atrás dela, não. Estou perdendo ela, hein? Pô, quando você precisa, não tem um carro, né? Você está andando no trânsito, cheio de carro para te atrapalhar. Agora que eu preciso de um carro para poder chegar na mulher? Desenvolvindo. Licença, beleza? Serve no tio. Vamos ser essa bonita. Você está na frente, querida? Aí, pô. Aí, vamos atrás dessa menina, dessa prostituta aí. Vou, de repente, até fazer um programinha com ela, quem sabe, né? Se ela topar, eu sou gata, né? Provo que dá. Você anda rápido, hein? Você é uma galera de programa ou é piloto de Fórmula 1? O que é isso? Cadê você, querida? Caramba, isso deve ser a minha filha. Olá, bonita. Você quer partilhar comigo? Não hoje, amor. Estou esperando por alguém. Ela tem a opção de colocar que ela vai entrar, se não o autorista. É do caetão, né velho? Ah, que porra! Não é que eu vou. Ah, foi comprometido por quê, caramba? Repetindo tão caralho. Não quero saber que tem um alcance maior, né? Tem um zoom, né? Deixa eu ver se eu consigo ver ela de perto. Ó! Ah, é gatinho, hein? Eu pego. Entrou em sexta, né? Ah, garoto, você não vai entrar? Não hoje, amor. Estou esperando por alguém. Tudo bem. Você não tem nada. Estou fora. Outro. Vou te destratar a menina não, porra. Tem que ficar esperando, né? Isso, né? Tem que matar o motorista. Ó, como? Entropelando, dando tiro? Só quero saber, velho, como é que vai ser depois, ó Tem que ficar aqui, velho, é isso? Tá chegando no carro aí, será que é esse? Quero ficar com o zoom ativo aqui, cara Quando o cara entrar, eu vou tentar a matéria de longe Será que é esse? Tem que sair da área Tá correndo Tem que ser vendo o que eu tenho aqui, velho? Ah, excelente notícia Ok, é isso, ó Missão cumprida, beleza Beleza, pronto Missão cumprida, você assinado pela luxúria, pronto Vamos lá gravar, claro que sim Ah, beleza Tem umas áreas que eu posso achar droga, que tá marcado no mapa Essas áreas, às vezes, não vou pro peço agora, não Eu tô crendo lá nesse D Só um minuto Por favor, ajudem o canal Assistam os vídeos, inscrevam-se, curtam Ativem as notificações, tocando no sininho Compartilhem Se puderem, por favor, comprem pelos links da descrição Vocês não pagam um centavo a mais e ajudam o canal a crescer Se puderem, assistam ao menos 30 segundos dos anúncios Cliquem nos anúncios Por favor, dê uma força pro canal Pra eu continuar produzindo, obrigado Bem, isso é tudo por hora Até o próximo E juízo, até lá, hein E pessoal, vamos disseminar conhecimento E principalmente amor O mundo tá precisando de conhecimento e de amor